...cantar um tango argentino, então a gente vai iniciar sem música mesmo. E vamos esperar a Ju entrar. Tô com um cara feio, você quer popó e pode te mostrar? Pode mostrar. Ó lá. Não, você também, né? Ó o Júnior lá. Ó quem tá ali, ó. Ó que garoto ali, ó. Não tem tempo que eu vi o tango argentino aqui. Aí, ó. Parece na live aí. Quem manda no negócio aqui? Aí. Então vamos lá, tô esperando a Ju entrar. Vamos ver o pessoal que já tá entrando aí. E aí, André Silva, meu doutor? Ó, controle JL, Nanda, filipão Azuba. Ah, eu tô na gente. Isso aqui. Aí, Império Tricô. Ô, toca o seu tango argentino. Império Tricô, filipão. Diegão Musashi tá por aí também. Ó o Sebastião. Sebastião é lá do Nubimetric, eu acho. Marcel Herb, meu parceiro. Renata. Que Folia Magazine. Mamãe Alma. Ah, oi Fabi, tudo bem? Não tinha visto que era você. Agora vai, né? Colocou o tango ali. Deixa eu ver já se, ó. Tô com a cara descascando no sol, cara. Aí, ó. Nubimetric. Vamos iniciar. Hoje a gente vai fazer com a Nubimetric. Vamos falar da importância de dados, tá? Eu vejo gente perdendo muito tempo pra gerar dados pro seu negócio. Muito tempo pra poder levantar dados pro seu negócio, levantar informações pra tomar ação. E, às vezes, perde o tempo. Oi, Ju. Oi, pessoal. Tudo bom, Alê? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo certinho. Já estamos aqui. Fala, pessoal, de onde que você tá falando aí? O pessoal tava brincando ontem que live internacional era chique. Então, de onde você tá falando aí? Pessoal, eu tô aqui da Argentina. Eu sou brasileira. Eu trabalho aqui na Nubimetric já faz quase dois anos. Eu sou brasileira, mas moro aqui na Argentina já faz também bastante tempo, quase dez anos. E a nossa plataforma hoje, a empresa tá aqui na Argentina. Mas a gente tá em toda a América Latina, em todos os países que o mercado livre opera, a gente tá trabalhando. Hoje, a gente, nosso foco é crescer no Brasil. A gente sabe que toda a informação que a gente tem disponível na plataforma é supervaliosa e superimportante pra vocês, vendedores. E que a gente sabe que pode ajudar um montão a vocês a potenciarem o negócio, a impulsionar as vendas de vocês no mercado livre. Legal. Hoje você falou algumas coisas interessantes. Então, hoje a gente falando de Nubimetric, a gente tá falando, sim, de uma empresa com dados focados no mercado livre, né? Então, e quando você me apresentou o negócio, assim, até ficou, pô, mas a Nubimetric é um hub de integração? O que é a Nubimetric, pessoal, entender o caminho que vocês seguiram e por que vocês são tão bons no que fazem? Não, exatamente. A gente começou, a Nubimetric surgiu, na verdade, os fundadores da nossa empresa, eles perceberam que dentro do mercado livre havia, tinha muita oferta, muita demanda, perdão, e às vezes muito pouca oferta, e que às vezes os vendedores não conseguiam acessar, não conseguiam saber exatamente qual era essa demanda, e aí a gente viu que já dentro do mercado livre existia um montão de plataformas que davam toda a informação operativa, mas que, no caso, toda a informação de dados, informação estratégica, não existiam, digamos, muitas plataformas que dessem essa informação, e a gente acreditava, até hoje a gente acredita e a gente vê todo dia que o que realmente faz diferença hoje no mercado livre é essa informação, informação estratégica. Então, foi aí que os fundadores da empresa decidiram ir pelo caminho da estratégia e de realmente ser bom, e no caso, ser os melhores, em dar informação para os vendedores venderem mais e potenciarem o negócio. É, era até o que a gente estava conversando, vocês tinham a escolha entre ser bons e entregar dados, ou ser bons e ser o hub, e vocês escolheram por ser bom e entregar dados. Então, vamos até para o ativo aí, tá? Lembrando que a maior parte do pessoal que acompanha a gente é vendedor de mercado livre, tem muita gente que já utiliza alguma ferramenta de concorrência, acompanha, só que o que eu achei legal na Nubmetric é que, assim, ele não tem... A concorrência é um módulo dentro de tudo. Então, isso é muito legal, porque, na verdade, o princípio... Isso, eu falo que eu nem preferi o módulo da concorrência, eu gostei muito mais do módulo de mercado, que é o primeiro módulo ali, na descida pela qualidade dos dados que apresenta, e eu queria que você falasse um pouquinho, Ju, vamos ir entrando aí nos itens que você consegue, para a gente ir dando exemplos de como usar essas informações. Claro, sim, sim. Hoje, a nossa plataforma, ela está composta por três módulos. Sim, é o módulo de mercado, concorrência e meu negócio. Sim, eu vou comentar um pouquinho com vocês o que a gente tem em cada módulo. O módulo de mercado, a gente dá informação de tudo que acontece no mercado livre. Hoje, sim, a gente dá, por exemplo, a informação dos melhores vendedores e as melhores lojas oficiais, os produtos mais vendidos. A gente também mostra as palavras mais buscadas. Essa é uma informação super importante, porque a gente mostra não só as palavras mais buscadas pelos consumidores, mas a gente mostra também a quantidade de oferta que existe hoje no mercado livre, digamos, ofertando com essas palavras. Então, o que o vendedor consegue fazer aí é justamente encontrar o nicho desatendido e começar a vender aí ou alinhar títulos, porque é uma informação relevante não só para quem... não só para, digamos, começar a vender ou para vender outra cadeoria, senão que também para alinhar os títulos dos vendedores que já vendem hoje. Porque a gente partindo dessa ideia, né, Ju? Então, por exemplo, o que eu acho muito legal nessa parte aí, a parte que ela traz os títulos, e quando eu falo que eu acho muito legal, porque realmente eu estou testando, eu estou usando, eu estou vendo o potencial que tem dessas informações, e por isso que a gente falou, eu falei, Ju, tem que falar mais da Noobmetrics aqui, porque eu nunca vi uma qualidade de dados tão boas e tão profundas, e até questionei ela várias vezes quanto a isso, tipo, ó, tem muita empresa que fala que tem o dado, mas o dado está desatualizado, ou não é preciso, e ela falou, não, eu te garanto que a gente tem todos os avals aqui para poder ter os melhores dados. Então, por exemplo, você tem lá relatório por categoria, por subcategoria, então você consegue ir lá na última escala, igual tem o Império Tricô aí que colocou que já usa vocês da Noobmetrics, né? Então ele, por exemplo, ele está num lixo de roupa masculina de tricô, então é muito nichado, não adianta ele ter informação da categoria roupas, é muito ampla essa informação para ele, então ele tem que ir indo em categorias, e isso você consegue fazer lá. Então você consegue colocar as palavras mais buscadas, ela te dá isso em ranking mensal, ela te dá isso em hoje, então você consegue saber hoje o que está acontecendo, e isso, além de fortalecer o teu título, como a Ju falou, você vai começar a ter informações do que realmente as pessoas estão buscando para construir o seu título, lembrando, como eu sempre brinco, que o arroz e feijão a gente tem que fazer, que é o mínimo hoje, e o título está dentro do seu arroz e feijão, além disso você começa a ter ideias de produtos que estão sendo buscados dentro da ferramenta. E aí vem um negócio muito massa, como a Ju falou, você tem lá um botão que é explore outros mercados, pule para outros mercados, tem que ter, que é para você partir para outras categorias. E toda a informação que ela te dá, por categoria, Ju, eu consigo saber, eles criaram um termômetro, se aquela categoria que você vai trabalhar é muito disputada, ou ela é pouco disputada, e aí você fala ali, como que eles se baseiam nisso? Eles te dão o número de vendedores platinos que você vai disputar, vendedores gold, líder, loja oficial, qual que é a influência de lojas oficiais sobre aquela categoria. Então você consegue saber, pô, eu vou me arriscar em um produto novo. Qual que vai ser a disputa que eu vou ter nesse produto novo, né, Ju? E a ideia foi essa com a ferramenta, né? Exatamente. Essa funcionalidade que você está comentando é desembarque em uma nova categoria. Essa funcionalidade é uma funcionalidade nova, é bem novinha aqui para a gente, e é super legal, porque o que a gente faz nessa funcionalidade é mostrar aos vendedores as oportunidades que existem hoje no mercado livre. A gente mostra elas de uma forma bem fácil, que é com o semáforo, então as oportunidades altas a gente mostra em verde, e as médias a gente mostra em amarelo, e as baixas em vermelho. Justamente para que, no caso, se um vendedor está pensando em vender nessa categoria, se ele não é Platinum, não vale a pena ele entrar. Essas oportunidades, como você comentou, Ali, a gente mostra elas de acordo com dois padrões que a gente segue. O primeiro é que a gente vê a competitividade, né, a concorrência, o número de vendedores Platinums, que existem tanto Platinum, Gold, Líder, e vendedores normais, que existem nessa categoria, e também o crescimento em vendas em unidades no último ano. Sim? Então, baseado nessas duas informações, a gente consegue determinar se uma oportunidade ela é alta, média ou baixa. E aí a gente mostra para vocês isso, assim, de uma forma muito clara, com o botão. O vendedor já vai poder ver se ele pode desembarcar nessa categoria, se é um mercado legal para ele entrar e começar a vender, e já começar a vender se posicionando bem. Até mesmo ele já consegue saber se ele vai ter um retorno a longo prazo. Porque, assim, não é porque uma categoria tem Platinum que você não pode entrar, mas você já sabe que você vai ter que remar um certo tempo a mais para conseguir posicionar naquela categoria e obter resultado. Então, isso é muito legal, para você poder balizar e mata uma dúvida que muita gente tem. Tipo assim, o que eu vou vender, né? Então, eu vou pegar as informações das palavras mais buscadas, eu vou pegar as informações dentro de categorias, eu vou pegar, ela te dá a genérica e ela te dá bem definida. E eu vou pegar as informações da disputa da categoria. Porque, assim, tem muita hora, tem muitas vezes que a gente acha, e a gente que ajuda que tem acesso a dados deve ver muito isso, que tem muito produto que é sazonal. Então, se o cara olha um número isolado, ele acha que está num crescimento gigantesco. Aí, na Nubimetric, você consegue ver se ela vendeu bem no outro mês, no outro mês, no outro mês. Eu fui puxar ontem um relatório, tipo assim, me dava a opção de filtrar o ano. Tipo assim, do ano passado até agora. Então, eu consigo saber se o produto que eu estou investindo, ele é sazonal ou não é. Eu consigo saber se ele é um produto que ele vem num crescimento, ou se, às vezes, ele já está na curva final do crescimento. Igual o Hind Spinner, né? Teve febre aí na Argentina também? Hoje o do Hind Spinner? Então, teve uma galera que demorou para acordar que aquilo ali ia ser uma febre, e quando eles importaram com o tênis, trouxeram um monte de coisa, já estava no final da curva. Já tinha passado, claro. Já tinha passado a tendência. Então, é importante para isso também, né? Porque vocês mostram até o crescimento percentual, o crescimento de procura, de venda, de tudo, né? Isso é muito show, cara. Sim, a informação é bem detalhada, a informação que a gente mostra. E como você comentou, no caso, a informação de mercado, a gente mostra todos os meses, porque funciona assim. No primeiro dia de cada mês, a gente começa a processar a informação do mês anterior, da informação de mercado. Inclusive, a equipe técnica agora está trabalhando a beça, porque justamente é o momento que a gente está conseguindo processar toda essa informação. Já nos outros módulos, a gente realmente mostra a informação do dia de hoje, do dia anterior, sete dias atrás, quinze dias atrás, e até o cliente pode escolher uma faixa personalizada, se ele quiser ver tudo isso. E como você falou, a gente também mostra toda a informação da sazonalidade, sim, para... No caso, é muito legal essa funcionalidade, porque a gente consegue ver num gráfico os picos de venda. Dá para ver, a gente vê, a gente sempre comenta aqui que a gente vê no Black Friday, tem produtos que realmente tem um pico de venda muito forte. E tudo isso a gente consegue ver. E aí, o vendedor, tendo acesso a toda essa informação, ele consegue organizar o estoque e realmente não perder dinheiro em produtos que não vão ser vendidos. É legal. E ao mesmo tempo, até projetar a venda dele. Se ele sabe que ele vai entrar numa condição agressiva, ele sabe mais ou menos até onde ele pode ir, ele também consegue entender qual que é o crescimento que ele consegue ter dentro dessa categoria. Isso é muito show. E aí, a gente vai... Depois eu vou responder a pergunta de todo mundo, tá, gente? Mas... E já tem o pessoal pedindo desconto. O pessoal nem sabe quanto é ainda e o pessoal já está querendo condição especial. Mas a gente vai... Como diz meu pai ou não, a gente já tem. Então, a gente vai negociar com a Ju aqui agora. Fica tranquilo. Claro, dá para negociar. No módulo concorrência, tá? Que é um módulo que o pessoal usa bastante. Eu, particularmente, eu gosto de cuidar muito do meu negócio. Então, eu acho muito mais interessante esse módulo de mercado geral do que até mesmo ficar focado na concorrência. Mas o módulo concorrência de vocês, ele também é bem completo. Fala um pouquinho mais dele aí, dos acompanhamentos e tudo mais que dá para fazer. Isso. No módulo de concorrência, a gente, basicamente, o que a gente mostra é a informação dos concorrentes e que, no caso, que os vendedores coloquem segmento, sim. Toda a informação que a gente mostra são para vendedores que, no caso, o cliente no Bmetrix começa a seguir. A gente vai mostrar toda essa informação e o nosso diferencial hoje, o que a gente mostra aqui, que ninguém mostra, digamos, é que a gente mostra a informação, a comparação dos produtos e não só do concorrente, sim. Você pode comparar um produto específico meu, por exemplo, eu, Juliana, vendo celulares, Samsung, digamos, um modelo específico e você também vende o mesmo produto que eu. Eu consigo comparar esse meu produto com você. Então, assim, é realmente super poderoso, super valioso, porque eu consigo, justamente, entender aonde é que eu estou errando, se é que eu estou errando, e se eu estou fazendo as coisas bem, eu consigo entender exatamente como seguir nesse caminho e se eu devo seguir ou não. E, no caso, a informação da concorrência também. Pode ser filtrado por categoria, mas, realmente, a informação da comparação de anúncios é bem legal, bem interessante e a gente já viu vários casos aqui de clientes que, usando essa funcionalidade, eles conseguiram ajustar as vendas desse produto e faturar muito mais. Não, show. Fala, Gabriel, cara, que bom que você conseguiu entrar online. Então, o que eu achei legal nessa questão da concorrência, justamente, o fato de você poder acompanhar anúncios individuais, porque, às vezes, eu tenho um concorrente que eu não estou, ele não é meu concorrente em todas as categorias. Então, não tem, é igual até a gente estava comentando, eu comentei empresário profissional, beleza. Ele é muito forte na parte de cápsulas, vitamina C, cálcio, e eu nem vendo isso. Então, quando eu coloco ele dentro de um módulo de concorrente, se eu vou olhar de maneira geral, às vezes, eu estou comparando coisas que não necessitam. Então, ele tem marcas que ele trabalha que eu não trabalho. Então, por exemplo, eu consigo ir muito a fundo e comparar com ele só a categoria de marcas da Forever List, que é o que ele vende e é o que eu vendo. Então, eu consigo acompanhar um anúncio específico e principalmente comparar. tem muita gente que fala assim, pô, por que meu concorrente está vendendo e eu não estou vendendo? Então, nesse módulo, ele te diz quais as diferenças que tem do teu, dos seus anúncios para o anúncio que você está comparando ali e às vezes você acha, pô, às vezes, lembrando, né gente, nem tudo vai estar correto o que o cara faz, mas você vai conseguir enxergar quais as diferenciações que você tem do seu anúncio para o dele para identificar se às vezes ele não viu uma sacada, ele não viu alguma coisa que você deixou de ter. Eu acredito que o pessoal usa muito nesse sentido. Antes disso, eu queria até pedir para o pessoal, ó, vão colocando aqui, porque eu sei que tem um monte de gente que usa módulo de concorrente aí de um monte de lugar, tá? Não tem nada igual ao Nubimetics, eu te digo, porque assim, eu particularmente nunca assinei nenhum módulo de concorrente e hoje eu estou usando a Nubimetics, então, não tem nada, nada, nenhum dado como o dado da Nubimetics, mas coloquem aí para o que vocês usam, só porque aí a Ju vai falando, não, aqui tem também, funciona assim, então vão falando, quem usa aí, pô, eu uso para acompanhar isso, eu uso para acompanhar aquilo, vão colocando aí para a gente poder ir sentindo também se a galera usa muito o módulo de concorrente ou não, né, Ju? Exatamente, até a necessidade, a gente aqui, pela nossa experiência com os clientes, geralmente, os clientes usam muito e eles gostam muito de acompanhar, né, tudo que os vendedores fazem, os concorrentes, mas o que a gente vê, às vezes, é que justamente isso que você comentou, Ale, os vendedores, eles ficam querendo ver e acompanhar a informação do concorrente, mas eles não sabem muito bem o que fazer com isso, então, o que a gente mostra é justamente, a gente mostra a informação de visitas, de vendas em unidades, do faturamento e também a conversão, então, com uma olhadinha, no caso, nesse nosso, no nosso painel, o vendedor, ele vai poder ver, entender, o que ele está fazendo bem, o que ele está fazendo mal, porque, às vezes, por exemplo, você acha que você está vendendo um montão e aí, ou que você está recebendo muitas visitas, e aí você se compara com outro vendedor e você vê que ele está recebendo um montão de visitas e que a conversão dele está muito melhor, e aí você pode, realmente fazer uma análise maior desse concorrente e entender um pouquinho e fazer melhorias para ajustar, né, os seus anúncios e vender mais. Obrigado. Obrigado. Show, hoje nós temos mais uma, nós vamos entrar nas perguntas agora, galera, vão mandando, que eu quero passar várias com elas. Olha o Marcião da Fábrica Web, e aí, meu doutor, o último módulo que a gente tem dentro do Noob Metrics, como é, como funciona, quais as funções que você vê que o pessoal usa para valer? Isso, e aí, o último módulo que a gente tem é o módulo Meu Negócio, sim, que é o que a gente mostra toda a informação própria, a informação do cliente, a informação do negócio dele, e aí eu vou comentar um pouquinho com você. Nesse módulo, o que a gente vai mostrar é toda a informação de vendas, sim, a gente mostra também toda a informação do, ui, perdão, toda a informação dos anúncios do cliente e também da rentabilidade, sim, a gente mostra no painel inicial, a gente mostra uma foto do dia com toda a informação atualizada e atual do momento que se atualiza a cada, eu acredito que é a cada cinco minutos, né, a informação da foto do dia, com a informação de vendas, é só um momentinho, certo, e aí depois a gente tem a parte dos anúncios que eles conseguem fazer, avaliar os anúncios deles e as visitas, e aqui o que a gente tem de muito interessante que a gente mostra é o 80-20 do cliente, sim, a gente vai mostrar o coração do negócio, no caso do vendedor, o que que tá fazendo o negócio dele realmente mover e faturar, sim, a gente vai mostrar os anúncios que fazem 80% do faturamento do cliente, então, a gente sempre começa, a gente, a gente sempre recomenda que a análise comece por aí, né, que o cliente consiga entender aonde é, quais são os anúncios que hoje são realmente relevantes, que são importantes para o negócio dele e que ele comece seguindo por esse caminho, fazendo toda a análise por aí. Também o que a gente mostra é o crescimento, como a gente tinha, como eu tinha comentado com você, o crescimento de vendas num gráfico anual e a sazonalidade, que aí você vai entender o seu próprio, a sazonalidade do seu próprio negócio, entender onde estão os seus picos de venda. E aí você pode comparar com a, no caso, com a do mercado e fazer um ajuste para alinhar seus estoques. E aí sim você vê se é uma sazonalidade do mercado ou se é algo que aconteceu contigo, se o mercado está respondendo bem, mas você não. E a questão do 80-20 é muito legal, que é o que a Ju falou, porque assim, tem muita gente que não sabe, o cara imagina, né, ele fala, eu vendo mais disso, eu vendo mais aquilo, mas ele não sabe te dizer exatamente quais são os produtos que o 80-20 que ela diz é, tipo assim, vamos falar aqui, quais são os produtos, pequeno grupo de produto que representa 80% do seu faturamento. Aquilo ali é o que move a tua roda. E aí depois você tem os outros produtos de calda longo que eles representam menos, mas eles representam dentro do seu faturamento, eles são 20% do seu faturamento. Então o que você tem que cuidar muito bem é dos seus produtos que representam 80%. E a Nubmetric também traz essa informação e, cara, eu não tô fazendo um jabá não, é porque eu gosto mesmo e eu achei muito legal isso. Mas ela traz uma agilidade nesse dado. Porque a correria que a gente tem do dia a dia, às vezes quando a gente acorda pra algo que tá acontecendo, já passou. A gente já perdeu o posicionamento, um concorrente já ganhou o mercado, a gente, a nossa venda caiu e dos outros não, às vezes o cara fez uma loucura de frete aí, fez uma loucura de, tipo, de valor. Ou ele simplesmente alterou o anúncio mesmo, mudando uma foto, mudando a qualidade, fazendo diferente do que você faz e você não percebeu. Então isso faz com que você consiga pegar uma vez por semana se você quiser e fazer uma análise nesse 80-20 pra você ver se você, pô, deixa eu ver se eu tô perdendo o mercado, deixa eu ver se tá na minha média, deixa eu ver se eu tô seguindo a média dos meus outros meses. A gente tava até falando aqui, né, tipo, a questão de você saber até a sua média semanal de venda dos produtos, porque cada semana ela é diferente uma da outra, a primeira semana do mês, a segunda, a terceira, a quarta, por causa de recebimento de salário, etc. Deixa eu ver se eu tô dentro do meu planejamento. Então são dados que eu acho muito interessante que a Nubimed se entrega. A gente vai entrar nas perguntas e aí depois a Ju vai explicar como que funciona a questão dos planos, porque antes eu quero matar as perguntas aí pra gente ir bem na funcional. Eu vou pro lado do Diego, porque a do Diego era justamente ele tava perguntando qual que era o diferencial pros seguidores que você ia fazer e qual que era o plano mais em conta e o que ele comporta. Depois a Ju vai falar um pouquinho de como são os planos e vocês vão ver que na verdade assim, a Nubimed ela não quer tipo, ah, você tá pagando menos, então eu vou te cortar tudo isso aqui. Você faz só um pedaço do negócio. Existem planos fracionados, mas ao mesmo tempo hoje se você acessar o teste deles, são de 14 dias, né Ju, hoje? Isso, exatamente. Primeiro, antes de tudo que eu recomendo a vocês é que vocês se registrem no nosso trial, no nosso período de prova. Ele dura 14 dias e aí eu vou conversar aqui com o pessoal ver se tem a possibilidade da gente oferecer um desconto já aqui no vídeo pros clientes, tá bom? Mas agora mesmo vocês já podem entrar e se registrar no período de prova e depois a gente, todos esses módulos que eu comentei com vocês, a gente pode, oferece eles separadamente, o cliente pode comprar cada um dos módulos e o que a gente sempre recomenda é usar os três, porque aí é realmente muito mais completa a informação e a análise. Mas, por exemplo, se o vendedor diz, não, eu realmente só olho o mercado, eu não acompanho concorrência, ele pode adquirir só mercado. Tá legal. E isso te dá liberdade. E no período de teste, no trial deles, você tem acesso a tudo, tá? Então, quando você entra pra testar, os 14 dias, você vai testar a ferramenta completa, não é aquele teste capenga do tipo, ah, entra aqui, mas você não faz nada, você só com, não, é um teste full porque ela quer realmente que você comece a usufruir dos dados. E aí a gente vai entrar nos planos já já. Então, vamos lá. Ó, o Marcial Web perguntou, isso eu realmente também não sei, se ele mostra a posição do anúncio em relação à do vendedor, se ele te dá a informação de posicionamento hoje, se eu comparar o meu anúncio com o outro, ele diz se ele tá mais bem posicionado do que o meu? Sim, eu ia até falar isso, eu acabei esquecendo. A gente mostra a informação do posicionamento do anúncio, por exemplo, você tem uma funcionalidade que analisa o seu posicionamento, você entra lá e vê qual o posicionamento do seu anúncio hoje. Hoje à tarde você diz, eu quero alinhar meus títulos, mudar o título e aí já você pode voltar nessa funcionalidade e ver se o posicionamento melhorou, ver se realmente se deu resultado o câmbio, digamos, a mudança, desculpa, às vezes eu confundo espanhol com português, a mudança que você fez no título. Sim, a gente tem a possibilidade de analisar o posicionamento. E eu acredito que ela ajuda não só pra isso, porque, por exemplo, eu quero tirar, e já tiveram pessoas me falando, ah, eu quero tirar um anúncio do prêmio pro clássico, eu quero sentir qual que é o impacto que isso vai me dar, ou até mesmo acrescentar ou tirar um frete grátis, ele consegue ir medindo por essa ferramenta. Sim, e também por outras. Pode falar. Sim, a questão do frete grátis, ele consegue ver também outras funcionalidades e o posicionamento também. Legal. A Marizinha perguntou, a gente que escolhe a quem seguir, os concorrentes, ou é o sistema que descobre os verdadeiros concorrentes nossos? Então, na verdade, o cliente escolhe, a gente sempre recomenda que seja feito através do ranking. A plataforma, eles vão ter acesso aos rankings, ao ranking de vendedores de uma categoria, também pode ser filtrado por categoria, e ali você consegue analisar o seu posicionamento hoje no mercado livre nessa categoria, e você consegue ver quem está perto de você, ou até ver os grandes, os primeiros, para se inspirar. E aí a gente recomenda que o segmento seja feito através daí, sim, que seja feito realmente uma análise dos rankings. E aí é legal você ir sempre aprofundando, tá dentro? Não pega genérico a saúde beleza, não. Você vai e entra na mais profunda que você tiver, a mais específica, para você ter essas informações. O Júnior Muniz comentou uma outra coisa aqui, que ele colocou que o mercado está com bug. Está sim, tá? A gente está até aqui tentando testar uma configuração que a gente fez, ele está com bug nas vendas, está entrando como recebimento necessário, as pessoas não estão conseguindo finalizar. Está sim, deve voltar. Vocês conseguiram, você conseguiu falar no telefone com eles ou não? Consegui, está com problema. Está com problema. Isso, o chat só disse está com problema, ele não disse mais nada, mas acredito que o Mercado Livre vai melhorar isso, tá? Marizinho, a gente já vai falar de preço, estou vendo no site deles agora, parece bom mesmo. Gabriel, cara, assim, eu particularmente não conhecia a NoviMetrics e até a Ju me chamou, a gente foi bater um papo, eu fui conhecer a ferramenta, porque eu sempre tive um certo preconceito com ferramenta de concorrente. Ah, tipo concorrência, análise de concorrência, eu falei, pô, mas para quê? Eu particularmente odeio ficar cuidando do negócio dos outros, eu prefiro cuidar do meu negócio. Mas quando ela me mostrou o módulo de análise de mercado ou até mesmo o módulo de análise interna do teu negócio, faz sentido, porque, por exemplo, eu participo de ação do Mercado Livre, eu não mando o produto que eu gosto mais, eu mando os produtos que eu estou performando melhor nos últimos tempos. Então, porque o Mercado Livre para as ações, ele considera relevância. A mesma coisa para o Black Friday, você não vai pegar um produto que você não vende nada e botar achando que você vai vender bem na Black Friday ali. A gente falou bastante disso ontem na live. É a chance de você pegar um anúncio teu, de um produto teu que já performa, que está tendo um crescimento ali nas pesquisas, está tendo uma busca mais detalhada e trabalhar esse produto, né, hoje o pessoal usa muito, né? Exatamente. Agora, na Black Friday, né, que vai chegar, a gente sempre recomenda também que a análise seja feita com um pouquinho de tempo antes e que também seja feita um pouco a análise baseada até no ano passado. A plataforma permite você ver a informação do ano passado e realmente fazer os ajustes que precisam, até se você quer definir que produto vender, né, na Black Friday você consegue ser bastante certeiro, digamos de... Ô Ju, eu pensei que você disse uma coisa que é muito legal, tem muita gente que está participando da sua primeira Black Friday. Então, por exemplo, o cara fala, eu não sei ainda o que vende bem, eu não sei ainda o que vai vender. E no Nubimetric você consegue puxar um ano de dados para trás, então você consegue entrar e ver a categoria que performou legal dentro da tua categoria, ver os produtos que performaram legal, os que foram mais buscados, então mesmo sem você ter tido a sua Black Friday, você consegue ter informações para construir a sua Black Friday. Exatamente, você consegue realmente tomar uma decisão baseada em informação e aí a chance de errar é muito menor realmente, porque você é toda uma análise que você faz e realmente escolhe o produto que você quer vender. Já é quase certo que vai dar certo. Você vai de forma mais assertiva para tomar a decisão. Bom, Ju, agora vamos falar dos planos aí. Você disse que a gente pode contratar tudo junto, contratar separado, me fala a regra do jogo, independente se você vai conseguir outra coisa depois para mim, aí você entra, a Ju já fez assim, porque vem coisa boa ali, entendeu? A Ju já deu o joinha ali. Eu estou na responsável para a Renata, que é responsável pelo comercial, ela já está aqui vendo o desconto para a gente. Não, legal. E mesmo assim, mesmo se você falar ali, quero testar e saber como é, entra na ferramenta para você poder ver como funciona. Deixa eu dar oi para a Luana aí, minha esposa entrou aí também na live, eu falei que ela tem que entrar em todas e não dá disquite, ela tem que participar das lives para dar uma moral. Mas, Ju, então como que funcionam hoje os planos de vocês? Me fala qual que é a regra e aí se você conseguiu alguma coisa para a gente legal, aí pessoal, mas não deixem de testar, tá? Certo. Pessoal, hoje, como eu comentei com vocês, a gente tem três modos, três produtos, na verdade, e no período de prova gratuita, eu, de novo, eu convido vocês a registrarem ao período de prova, a gente vai dar para vocês os três produtos, sim, mercado, concorrência e meu negócio. Nos três produtos, vocês vão ter acesso a, no caso, a filtrar, sempre vocês vão poder chegar até a última subcategoria, a categoria mais específica, também aos filtros de períodos de tempo que forem necessários e que mais, que mais eu posso contar para vocês sobre os planos? basicamente é isso, o nosso PAC 360 é o nosso produto que vocês vão ter acesso aos três, aos três módulos, que é o mais recomendado, digamos, e a Renata acabou de falar aqui comigo, primeiro, a gente recomenda a vocês se registrarem no trial e para quem participou dessa live hoje e se registrou no trial, no final do trial a gente vai oferecer uma promoção de 25% durante três meses do PAC 360, tá bom? aí é só escrever para a gente comentar que participou da live. Legal, então, como vai ter gente que está assistindo ao vivo agora, vai ter gente que vai assistir depois durante as 24 horas inteiras, então, para você estar ativo nessa promoção que ela está conseguindo para a gente, você tem que ativar o período de teste hoje, tá certo? Ah, mas eu assisti 11 horas da noite, tá bom. Ah, como ela vai até meio dia de amanhã, se você assistir dentro desse período até meio dia do dia seguinte, só comenta no final do seu período de teste, que você veio da live para ela poder trabalhar, tá? Ó, pode falar, Ju. Não, não, é isso mesmo, tá certinho. Ó, a Casa Teixe perguntou se tem vídeos explicativos, tem, né, Ju, vocês têm lá o modo, tudo bom, beleza? Sim, a gente tem durante toda a plataforma, a gente tem um suporte, 24 horas, sempre tem alguém ali especializado para ajudar vocês, a gente também oferece alguns webinars e também vários tutoriais do YouTube ajudando vocês sempre a usar a plataforma e também a nossa ideia é um pouquinho que o cliente entenda também, não só a parte técnica da plataforma, senão que ele consiga entender como toda essa informação pode realmente impactar o negócio deles e como toda a informação que a gente oferece pode fazer tudo a diferença. E a gente, e eu e a Ju, a gente está conversando bastante e justamente tentando trazer esse conhecimento que ela tem com relação à ferramenta e juntar com o conhecimento que eu tenho com a parte de vendas ali, para a gente poder, tipo, pegar aquelas informações e eu gerar conteúdo para vocês utilizando as informações que são geradas no WebMetrics. Então vai começar a sair bastante coisa e vocês vão ver, sair bastante coisa sobre como utilizar uma informação X e aí vocês vão reparar, eu vou estar te dando informação, onde você vai buscar o problema é seu. E eu sei que muita informação você não vai conseguir, a não ser que seja na mão e ela não vai ser tão precisa e ela vai ser demorada ou vai ter que ser pela WebMetrics. Por quê? Como eu falei, eu nunca gostei de usar nenhum sistema de análise de concorrente, análise de mercado igual eles fazem eu não conheço, eu acredito que não tem, até mesmo a análise do negócio próprio com a profundidade que eles fazem de análise. Então partindo desse ponto de que a gente tem muitos mais dados na mão, a gente começa a ter um horizonte de várias coisas que a gente consegue fazer e aí nós vamos começar a trabalhar mais isso, tá, Casa Texte? Mas ativa o trial, você já consegue ter várias noções aí, coisas bem legais, até pensando na Black aí, eu comentei com a Ju e tal, no meu canal vai sair até o final do mês bastante coisa de Black Friday e vai ter um dos vídeos que eu vou falar assim, qual item você vai fazer? colocar na Black Friday, você já definiu qual canal você vai vender, você já definiu qual o seu objetivo, você vai chegar no ponto que você vai ter que escolher muito bem escolhido o item, porque fazer Black Friday de tudo é a mesma coisa que fazer de nada, então você vai ter que ser pontual no que você vai fazer porque você tem que preparar stop, você tem que preparar todo aquele ponto, principalmente falando de Melly, né, a gente tem as 24 horas aí. claro, claro, O Ju, o Filipão perguntou aqui, o Filipão da Zupa também é outro parceirão aí, ele perguntou, conectando hoje, ele busca os dados da loja anterior ao cadastro, vendas, anúncios, que mais performam, ou ele começa a alimentar o sistema de maneira geral aí no módulo dos meus negócios, por exemplo, ele começa a atualizar baseado no momento que você conectou? Então, a informação do meu negócio, a gente começa a processar no momento que o vendedor ele se registra no trial, sim? Então, se for um cliente que tem realmente muitos anúncios, essa informação pode demorar mais ou menos até 48 horas para estar totalmente processada, mas aí a partir disso a informação já fica processada, mas demora mais ou menos entre 24 e 48 horas a processar toda a informação própria, sim, a informação do negócio deles. A informação do mercado já vai estar disponível e dos concorrentes também, no caso, é só eles começarem a seguir os concorrentes. Legal. Ó, a Império Tricô, ele usa, né, a Nobimetics e ele colocou, o Sérgio Chia, ele elogiou aqui, colocou que informação é poder e a Império Tricô colocou aqui, ó, nós aqui conseguimos aumentar o ticket médio analisando os anúncios das categorias com baixa concorrência. Então, ele foi na categoria com menor concorrência para poder trabalhar preços mais saudáveis do que nas categorias que ele tem. Ele continua tendo as categorias que ele tem muita concorrência, mas nas que ele tem menos concorrência, baseado nas informações que ele pegou no sistema, ele partiu para trabalhar preços mais saudáveis, né? Então, isso também é legal. Sim, 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 sim. Isso é bem interessante. Eu estou aqui também vendo as perguntas. O Maierson Gomes perguntou se tem algo assim para V2W, tá? Não tem, ok? Não existe ferramenta nenhuma de dados assim para V2W. Eu acredito que, assim, é todo... E aí, a opinião minha, tá? Nem a opinião da Joa minha. Mas todos os marketplaces, ele tem uma certa restrição e um certo protecionismo com os dados que são gerados dentro deles. Então, eu sei que, por exemplo, para a Nobimetics ter acesso a quantidade de dados que eles têm, eles têm o que eles estão restritos a falar, até onde eles podem exibir, o que eles podem ir, o que é permitido, o que não é permitido, de acordo com o que o Mercado Livre quer. Eu acredito que a chegada da Amazon no Brasil vai trazer uma maior transparência. Por quê? Porque nos Estados Unidos a Amazon é bem aberta com relação a esse tipo de dados. Então, tem várias informações como o Camel, que você consegue buscar informações da Amazon de fora para trabalhar aqui. Então, tipo assim, eu acredito que isso vai liberando o mercado, a própria B2W, os outros meios vão ir trabalhando isso, mas hoje não existe. Pode aparecer, cara, você é o dono da casa, o PTT. Eu acredito que eles vão, eles liberando esses dados, vão começar a trabalhar de forma melhor e a gente vai começar a ter mais dados para os outros marketplaces. Só que, a gente está falando de Melly, o Melly, ele é um dos maiores marketplaces aí da América Latina, é com certeza um dos maiores marketplaces do Brasil. Então, muitos dados que se aplicam a ele com relação principalmente à sazonalidade e a diversas coisas, você consegue aplicar para outros negócios. Porque a sazonalidade de brinquedo, por exemplo, não acontece só no Melly, ela acontece no mercado total. A Fabi está aí e não deixa eu mentir. A gente tem sazonalidade e ela se aplica ao mercado total, né, Ju? Exatamente. A gente tem, inclusive, muitos clientes que compram só nosso módulo de mercado, às vezes eles nem vendem no online, só vendem no offline, mas a informação de mercado, do Mercado Livre, serve para eles fazerem essa análise e tomar as decisões, digamos, do negócio deles. Então, às vezes, não é necessário só para quem é vendedor do Mercado Livre, né? Tipo assim, você consegue usar a análise de mercado. O Kleber perguntou aqui a partir de quanto que é para ele ter um módulo só. Ele fala, não, eu quero só ter um módulo de mercado ou só um módulo de concorrência ou só um módulo de análise do meu negócio. Um módulo só, o valor é 82 reais. É o valor da plataforma hoje para um módulo, sim? E aí, para os três, o valor é de 196. Por isso que a gente recomenda usar os três, porque, por exemplo, você comprando dois é quase o valor de você comprar os três e realmente a análise é muito melhor. Ó, pessoal, então para você usar um módulo, sai 82, é isso? E para você usar os três módulos, sai 196. Aí, lembrando que quem ativar o trial hoje, você em cima desses 196, que é do pacote 360, a Ju conseguiu 25% de desconto por três meses. Por três meses. Então, se você ativar hoje, você ainda vai ganhar 25% de desconto. Kleber, não tem custo de implantação, porque a tua implantação é só dar um acordo lá no Mercado Livre para ela poder buscar informações do seu negócio. Então, tipo, a implantação é questão de segundos, é ativar o trial, está valendo. Não tem uma demanda de configuração, não tem uma demanda de... Cara, você não vai perder tempo, na verdade, você vai ganhar tempo, você não precisa configurar nada, praticamente, para começar a extrair os dados para você usar, já vai continuar, exatamente. Hoje o pessoal está perguntando, a Marisinha perguntou como que se tem que colocar algum cupom na hora da compra ou quando acabar o trial eles entram em contato com vocês, porque assim, quando vocês configurarem o período de teste, pessoal... É, porque... Só um momentinho, eu vou continuar aqui com a Renata, que ela é a que manda nessa base. Mostra a Renata aí, a Renata aparecer, para eu só saber quem é a voz ao fim do vídeo. Renata é brasileira também, ela é responsável pela parte comercial do Brasil, pessoal. Sou amada a história. É. Hoje... É isso, que é mais fácil o pessoal fazer, porque assim, quando o pessoal se configurar no período de teste, vocês vão passar a ter acesso aos dados deles, então aí está a dúvida só para ativar os 25%. O pessoal entra no período de teste normal e aí vocês vão identificar quem entrou entre hoje e amanhã até o almoço e aí vocês vão entrar em contato depois dando para eles os 25% de desconto. O pessoal só quer saber como é que vai funcionar. Sabe o que eu recomendo, pessoal? Eu recomendo a gente lançar um código para essas pessoas que estão disponíveis aqui na live e que eles comentem no nosso chat interno, a plataforma tem um chat interno que estiveram nessa live e podem disponibilizar o código e aí a gente implementa o desconto. O que você acha? Legal. Não, show de bola. Você que manda. A casa é sua. Você que manda aí. Acredito que vai ser mais fácil dessa forma. Então, pessoal, comentem no chat aí que vocês estiveram na live, tá? Correto, isso. Com o Alexandre Nogueira que aí o pessoal já vai saber que vocês estiveram aqui, né? Então, é isso aí. Acho que fica mais fácil. Cláudio da Paz, ó, tem fidelidade? Não tem fidelidade. Você usa a Nubimest por quanto tempo você quiser. Você vai criar uma dependência natural de ter esses dados e eles vão fazer falta depois. Ó, vamos lá. Por três meses fora a experimentação? É isso aí, Cleber. Você vai fazer os 14 dias de experimento aí normal depois que você vai ativar o teu plano pago e aí vai começar a valer o desconto pra você. Então, você vai usar... Na verdade, eles estão dando aí 105 dias, vai, nessa configuração vantajosa aí. E isso, Renata, acredito que é olhando muito pro Brasil, né? Vocês estão querendo ampliar cada vez mais a atuação de vocês no Brasil hoje, né? Correto, correto. A Nubimest no Brasil a gente tá mais ou menos dois anos. Quando a gente começou o foco era aqui, a Argentina, acredito que por comodidade, por a gente estar aqui, mas agora a ideia é ir pro Brasil. É ir pro Brasil e aumentar e ajudá-los aí. É, não, e eu já, hoje eu tô com o Alex Moro aqui do lado, é que eu não tô chamando ele, que ele tá configurando umas coisas ali. Mas eu tô aqui com ele, eu sei que a Ju também já tá marcada pra falar com ele assim que ele voltar da viagem que ele vai fazer. Então, eu acredito que a Nubimest tá olhando pra um público muito legal, tá valorizando essas questões, valorizando o vendedor cada vez mais. Então, eu acredito que esse momento de ampliação de vocês vai ser bem legal. Pessoal, vocês têm mais dúvidas? O Sebastião é daí, né? O Sebastião é aquele que participou com a gente, né, Ju, da Cal? Isso, isso é ele mesmo. A gente de marketing também tá comigo. E aí, Sebastião, vamos deixar o pessoal louco aí do comercial. Essa é a ideia, a ideia é isso aí mesmo. Ó, o Felipe perguntou aqui, ó, uma dúvida. Ale, dá pra exportar os anúncios pra fazer ajustes e importar de novo? Ou se tiver o local que dá pra ver as funções? Acho que ele tava querendo exportar esses dados de vocês e utilizar esses dados pra fazer algo em massa, assim. Sim, toda a informação no caso dos anúncios próprios, os clientes podem exportar e também a informação dos concorrentes também é possível exportar e aí dá pra os clientes geralmente eles usam pra já ter o relatório, né? E fazer, às vezes, um relatório de longo prazo ou até um por mês. Muitos usam pra fazer o relatório por mês, mas sim, é possível exportar. Dá pra exportar. Não, legal. Show, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida do Novi Metrics? Eu quero que vocês testem, eu quero que vocês comecem a usar e vão gerando as dúvidas também porque entrem no chat lá, eles têm o Intercom então você consegue falar com a Ju Direto lá, com o pessoal do atendimento. Eu acho que é legal também gerar as dúvidas pra que eles compreendam cada vez mais o vendedor brasileiro, né? Como ela falou, eles estão há dois anos aqui e eles querem conhecer cada vez mais a necessidade do... De mercado elas compreendem, elas têm clientes, já vários clientes aqui no Brasil atuantes, mas elas querem também entender a demanda do pequeno e médio vendedor. Eles querem entender o que vocês precisam, né, Ju? Exatamente. Pra gente é super importante, até porque a empresa, ela foi construída baseada na necessidade dos vendedores do mercado livre, então pra gente é super importante saber a necessidade de vocês e aí a gente aqui ver como processar toda essa informação, conseguir e dar pra vocês os dados pra impulsionar realmente o negócio de vocês. A gente trabalha todo dia pra isso. É isso aí, galera. Então aproveitem, como a gente fala mesmo, o mercado não tá fácil, a situação dos vendedores, a gente tá numa concorrência cada vez mais acirrada e o cara que usar uma informação diferente, olha lá, a gente vai conseguir. Dá uma olhada aqui o Alex brincando com ela. Ele não pode ver uma zebra que ele faz isso, ó, Ju. Ele é o mesmo etiqueta, entendeu? Tudo bom e você? Se fala. A gente se fala, tá bom. Vamos alinhar a coisa junto aí que esse aqui é, virou um irmãozinho meu aí. A gente tem, tem bastante coisa pra fazer junto, legal, tá? Ô, Ju, eu queria te agradecer, eu quero que você dê tchau ao pessoal também, mas eu quero te agradecer pela atenção, pelo tempo, pela disposição, pelo desconto dado, né? A gente nem tinha combinado, pior que é verdade, a gente nem tinha falado nada, a galera pediu aí, a Renata na hora já. A Renata conseguiu o projeto. Já conseguiu ali na hora, então isso é bem legal aí, aproveitem disso. Ju, obrigado, tá? Nada, obrigada a você, Alê, obrigada a todo mundo que participou, e, bom, a gente espera vocês no trial, e depois a gente espera vocês com o cupom de desconto. É isso aí, galera, então acessem aí no Bimétrics, e além disso, sigam os perfis deles aqui no Instagram, tem a Nubimétrics BR, que é a Nubimétrics Brasil, e a Nubimétrics. A Ju já me prometeu que eles vão começar a postar bastante informação de mercado ali, e vai começar a ficar legal. última dúvida, a gente estava quase indo e tem uma dúvida. O Império Tricô perguntou se dá para adicionar mais de uma conta dele, ele tem várias contas no Mercado Livre, ou ele tem que ter um usuário para cada conta? Sim, no caso, hoje, a plataforma permite também, é, multiapelido, digamos, eles podem adicionar vários apelidos, tem um valor adicional, mas sim, é possível, hoje, se você tem cinco contas, cinco apelidos no Mercado Livre, você consegue adicionar, desde o painel, você consegue modificar e ver todos eles separadamente, digamos. Legal. Pessoal, Closet Deluxe, vocês vão só entrar no chat e falar que assistiram a live com a Alexandre Nogueira. Então, ativa o seu período de teste, entra no chat ali e coloca que viu a live com a Alexandre Nogueira. Já tem gente, a Renata estava avisando aqui que já tem gente escrevendo para a gente e pedindo para o desconto. Vamos deixar o pessoal louco lá, não esqueça de pedir o desconto, tem acesso aí no Bmetrics. Ju, obrigado, vamos fazer bastante coisa junto, agradece o pessoal aí, tá? E vamos que vamos, conta comigo. Obrigadão, a gente se vê. Tá bom? Tchau, agora a gente tem que ficar meio com cara de paisagem, vou aproveitar para mostrar o Alex Moro ali, trabalhando, isso, aí, enquanto a gente encerra. Ju, obrigado, viu? Tchau. De nada, obrigada a vocês, pessoal, tchau, tchau. De uma ofensa com outra ofensa, você se torna tão ofensor quanto quem lhe ofendeu e tão indigno de respeito quanto aquele cidadão. Nunca se rebaixa um ponto onde a sua necessidade tem que ser maior do que a sua moral. Simplesmente trabalhe e mostre para as pessoas que o seu trabalho se transforma na arte de calar a boca dos outros sem ter que abrir a sua. E é por isso que eu e essa aqui sempre trabalhamos, a vida toda. Tivemos muito orgulho de sermos vendedores de água, não somos ex-vendedores de água. Daqui a dez dias, dado que há oito dias eu embarco para Lisboa, de lá eu embarco para Paris. Quem vai não é o ex-vendedor de água, não. Quem vai é o vendedor de água e a sua caixa. O trabalho é a arte de calar a boca do outro sem ter que abrir a sua virtual visão.